Não me chamar de... Abraço! Vamos lá, Gil! Vamos! 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 Ação é possível, você vai gostar Você tá rolando e não pode parar Cansada, não consegue você Segura minha mão que você roda pra mim Você passa segundo Aquebra que aconteceu Vai lá comigo pra valer Só de ver você Com a dança, cê pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, já pegar E o que dizer vai rolar Ei! Arô! Cê pra mim! Vamos juntos, já pegar E o que dizer vai rolar Ei! Vamos lá, Gil! Vamos lá, Gil! Vamos lá, Gil! Uh! Uh! Dos braços! Vamos! 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 Sucesso aí! Vamos! 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 Vamos!